Esse vídeo feito por uma vizinha mostra o incêndio antes da chegada dos bombeiros. Ela também registrou quando as viaturas chegaram para combater o fogo. Os bombeiros usaram sete caminhões para apagar as chamas. A escada Magiros foi utilizada para alcançar a parte de cima da igreja. Com medo, a vizinha saiu de casa e amarrou os cachorros na rua. Segundo testemunhas, o incêndio teria começado por volta das 2 horas e 18 minutos. A igreja passava por uma manutenção. Um serviço de solda era feito no salão principal. O telhado tem bastante material combustível, se for PVC, tem isopor. Então tudo indica que iniciou através dessa centelha da solda, mas a gente não pode afirmar nada ainda. São informações que nós levantamos preliminarmente. O incêndio destruiu todo o teto da igreja. No momento que o fogo começou, havia poucas pessoas no salão. Ninguém ficou ferido. A nossa equipe tentou falar com alguém da igreja, mas eles preferiram não dar entrevista. Nesse período, a atenção tem que ser redobrada. A gente sabe que a prevenção é infinitas vezes melhor do que fazer um combate desse aqui. E aí E aí O que é isso?